Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Relações abusivas não são apenas entre casais. Seus amigos também podem ter uma relação abusiva com você. Seus familiares, seus filhos. O que é uma relação abusiva? É quando a pessoa vai além do limite tolerável. Vai além do que você suporta. Quando você se sente invadido. Quando a pessoa não tem aquele bom senso de saber onde deve parar de pedir favor, de pedir ajuda, de cobrar atenção, de ocupar espaço na sua vida. Você tem que aprender a colocar limite para que as relações não sejam abusivas. E o abuso não é sexual, moral, ético. O abuso também é de emoção. Aquela pessoa que suga suas energias a um ponto que você fica cansado. que você se esgota, que você quer terminar aquela relação de amizade, de amor, de profissão até, e não consegue. Porque é uma rede. A pessoa abusiva, ela coloca uma rede em torno de você que às vezes você não consegue se libertar. Você tem que estar atento aos sinais para ver se aquela relação que você tem, seja na profissão, com o vizinho, com o amigo, com o parente ou com o amor, é abusiva. E sai dessa, primeiro sinal, se você começa a observar mais atentamente, quando ficar esquisito, sai fora. Porque relação abusiva nunca dá certo. Saiba colocar pontos finais nas relações abusivas. Um beijo.